Aqui, meninas, eu tô passando a reconstrução e o cabelo, olha como fica, olha como você já vai vendo, ele já vai soltando, fica bem macio, eu dou uma elevada mais no fio e ele já vai começando a definir como o meu cabelo é 4C, a definição dele não é tão visível, mas ele já define, tá vendo? E já dá uma abaixada. Eu vou fazendo o tipo de novitável, não totalmente no cabelo todo, porque eu não tenho essa paciência, ainda tenho essa parte. Por isso que algumas pessoas pensam que eu faço química no meu cabelo, mas eu não faço, é meu cabelo finalizado e eu uso cremes de bastante consistência assim, bem grossa e faço uma fitagem nele, enchi bastante com os dedos, ele fica bem baixinho, olha a diferença. E eu iluso, deixa eu aqueço bem. Vou comprar umas piranhas, umas prisilas com o meu cabelo, isso é sem vergonha, que eu tô misturando aqui, entendeu? E assim eu vou fazendo na cabeça toda, depois eu mostro o resultado. E assim eu vou fazer na cabeça toda, depois 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 eu vou fazer na cabeça toda. Obrigado.